Bom, galerinha, eu sei que muita gente estava esperando esse episódio O final dessa luta entre Kawaki e Boruto, galerinha Então, meu, se você quer ver esse final hoje, meu, deixa o seu like aí embaixo E se você quer que ela continue, meu, num arco novo, mano Quer que aconteça o casamento, aconteça várias coisas Deixa o like pra série não acabar nesse episódio Que esse vídeo que não chegar a 15 mil gostei da série não vai continuar Ela vai acabar aqui agora, galerinha Então, mano, arrebentem o botão de gostei Eu tô pensando, galerinha, em fazer algumas camisas do Boruto, do Kawaki Vocês comprariam umas camisas assim, mano? Deixem aqui nos comentários pra mim saber, beleza? Então, é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e tchau Então, Kawaki Quais são suas últimas palavras antes de eu te matar aqui e agora? Sai, sai, sai daqui Você fez muita maldade pra mim, Kawaki Você fez muita maldade pra minha família Você sequestrou o meu filho Você sequestrou a minha filha Você fez tudo de mal pra minha vila Você já chegou a destruir ela Agora é a hora da sua morte, Kawaki Você foi um oponente muito forte Mas, adeus, Kawaki Não, não, não Sarada Sarada Como assim? Como assim? Como assim? Sarada Sarada, você não fez isso Sarada Eu achei que você tinha voltado ao normal Fala comigo, Sarada Ela não tá falando comigo Muito bem Muito bem Muito bem Como todo plano Deu Deu certo Ela não tinha voltado a consciência dela, Kawaki O que você fez com ela? Ela sempre esteve no meu comando Agora, Sarada Por favor Vai se trancar no banheiro Vai, Sarada Vai Anda Eu nunca vou te perdoar por isso, Kawaki Eu nunca vou te perdoar por isso Se eu sorri Sua cara Sua cara de desespero Eu amo ela Seu desgraçado Seu desgraçado Você não devia ter feito isso Com a Sarada Agora eu vou acabar com você, Kawaki Essa será Essa será, Kawaki A nossa última luta, entendeu? Porque agora vai acabar isso aqui E agora Eu não vou te perdoar Volta aqui Então vem aqui, seu desgraçado Você não vai sair vivo dessa, Kawaki Cadê você? Você não vai sair vivo dessa Vazenga de fogo Tudo será destruído Você gosta, eu já falei Tudo será destruído Eu já falei Você não vai acabar com o mundo shinobi Você não vai acabar com o mundo shinobi Você não vai acabar com o mundo shinobi Vazenga Tá Preciso destruir ele Preciso destruir ele Preciso acabar com o shinobi Está mudando as suas origens Parece Vazenga quieto, Kawaki Vazenga fraco Vazenga fraco Que técnicas mais ultrapassadas você tem Chuva de chacra Ah, esse cara Cadê? Achei você Achei você Achei você Você não é tão bom em Taijutsu, né? Você não é tão bom em Taijutsu Parece, né Kawaki? Droga Você não é tão bom em Taijutsu Eu tenho o poder do Ying Yang Ninguém liga pra você ser o Ying Yang, Kawaki Ninguém liga pra você ser o Ying Yang Eu vou acabar Eu vou destruir tudo Eu vou destruir tudo que você ama Tudo Tudo mesmo Não importa Vai destruir nada Não importa mais Não importa mais nada Agora é te matar É te matar Eu vou acabar com você, Kawaki Por tudo que você fez comigo E com a sarada E com meus filhos Ah Vazenga Ao máximo de fogo Você nem sabe Mas você não sabe como derrotar eu, né? Você não sabe Mas existe um jeito de derrotar eu Só um jeito E você não vai conseguir nunca Como te derrota, Kawaki? Eu vou te falar só porque vai ser impossível Me derrotar, sabia? Porque é impossível Nada é impossível Tá vendo a forma branca sua? Tô vendo O que que tem ela? Precisa de duas pessoas Para eu poder me derrotar Fera Precisa de duas pessoas Com o furto do poder Para te derrotar Sim E você não tem É como quando derrotaram a Kaguya Lembra que tinha o Hagoromo e o outro Ai, você não tem Ninguém, ninguém Ah é, eu não tenho ninguém Mas eu tenho isso também E o que que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu não posso deixar impostar Eu posso te selar Eu posso te selar com ela Volta aqui, Kawaki Para de desviar Da minha espada Eu vou acabar com você Eu não vou deixar você selar Cara, empada seladora Eu não vou deixar Eu não vou deixar Será que você conhece Seno também? Que o tio Sasuke fez Exatamente pra você Selamento do Kawaki Vamos ver se você aguenta Não Eu tô paralisado Eu tô paralisado Mas não assim Eu tô paralisado mesmo assim Eu ainda vou continuar aqui Boa hora de ir, Kawaki Espada seladora Eu tô paralisado Eu não consigo mais Me mexer Kawaki, você fez muito mal Pra minha vila Você fez muito mal Pros meus filhos Você fez muito mal Pra todo mundo, Kawaki Você não merece Ficar nesse mundo, Kawaki Mas como você vai me destruir? Você pode até me deixar No parado aqui Mas você sabe que um dia Eu vou sair daqui E você vai ser destruído Você não vai sair daí Seu Deus Eu não vou Você sabe que você não Você Você Sai disso Eu vou acabar com você Aqui E agora Não tem como Não tem como Não existe como Não pode ser Não pode ser Eu vou continuar Eu preciso de derrotar De alguma forma Eu preciso de derrotar De alguma forma Não é possível Já, Kawaki Você precisa de mais pessoas Não adianta É só você É como o Naruto Ah, deixa quieto Não, não devia ter falado Não tem o que você falou Tem que tem o meu pai Tem que você fez com o meu pai Nada Nada Ah, ai Ai, droga Ai, não consigo Não consigo se achar Não é possível Porque depois de tanto tempo lutando contra você Eu não vou conseguir te derrotar Por causa de uma furta do poder Isso não é possível Isso não Isso não é possível Não consegue Você pode até me pausar Você pode até me paralisar Mas eu ainda vou continuar aqui E você sabe E você sabe que eu consigo me libertar Né Você sabe disso Meu Deus do céu Eu tô sentindo o seu exército na vila Não é possível que tenha mais gente do seu exército na vila agora Ah Eles estão chegando Eles estão chegando Pra fazer você ficar muito feliz Lembra daquela vez que a vila foi toda abaixo? Lembra? Para de falar Lembra da casa do seu pai sendo totalmente destruída? Para de falar, Kawaki Para de falar Lembra da sua esposa falando que adumava o Kawaki mais do que você? Para de falar, Kawaki Lembra do sentido que eu fiz ela ter? E ela aceitou? Para de falar Ela preferiu eu do que você Porque todas as pessoas que você amam Odeiam a você Para de falar Para Eu vou ficar falando Eu vou ficar falando até que você fique louco aqui Já que você não pode me matar Eu vou te fazer ficar louco Eu vou te matar por dentro Pela mente Eu vou te destruir pela mente Para De falar Você não vai me derrotar Eu já falei isso A melhor destruição é a mente Você não vai me deixar louco Você não vai me deixar louco na cabeça, Kawaki Você sabe que eu consigo, né? Você sabe que eu consigo, né? Você não vai fazer Você fez com a sarada Eu vou libertar a sarada desse negócio que você fez com ela Não importa Olhe para mim agora O que? Olhe para mim Eu vou caminhar Vou caminhar Estou caminhando Estou caminhando Estou me libertando Como você se libertou disso? Que maldito Você acha que uma técnica ultrapassada como a sua Vai me deixar preso? Eu já falei Você precisa de dois que nem você Para me derrotar Dois Que dois? Vamos Fica quieto, Kawaki Eu vou te derrotar aqui agora Eu vou Eu vou te estraçalhar agora Eu vou te estraçalhar Essa liberação de chakra dele é forte mesmo Eu vou te estraçalhar agora Você nunca vai me derrotar, Kawaki Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Eu vou te estraçalhar agora Eu vou te destruir Seu inútil Você deveria ter aceitado desde o começo fazer parte da nossa família Eu nunca ia fazer parte da sua família, Kawaki Nunca mesmo Vamos Pessoas que não teria sofrido caso você tivesse aceitado isso, hein? Eu nunca ia fazer parte da sua família, inútil Não, estou sentindo alguma coisa O que é isso? Ele é forte Boruto! Tio Sasuke, cadê você? Tio Sasuke, cadê ele? Boruto! Cadê ele? Tio Sasuke, cuidado, é o Kawaki, cuidado Sasuke, sai daqui agora se não quiser morrer Eu não vou sair daqui não Eu não vou sair daqui Tio Sasuke, cuidado, não dá pra derrotar ele Tio Sasuke, não dá pra derrotar ele Cuidado Como não? Por que não? Ele é forte, ele está mais forte ainda, Tio Sasuke Sai daqui Sasuke, não quer morrer? Você vai morrer Sasuke, se você continuar aqui Você acha mesmo que um inútil como você vai me derrotar? Você acha mesmo? Não, Tio Sasuke, Sasuke vem aqui Vem aqui, vem aqui O que? Ele está mais forte realmente Ele está muito mais forte Vai ter sido até complicado matar ele Só existe uma maneira de derrotar ele, falou E a gente não tem essa maneira O que? Como? Ele falou que só duas pessoas com furto do poder Consegue derrotar ele É igual você e meu pai derrotaram a Kaguya Não vai ter como derrotar ele Fica quieto, Kawaki Boruto Ative o seu Rasenga Seu Rasenga é de lava Por que? Isso Ashidori Hoshio Agora Vamos junto Quando eu falar já, hein Você quer atacar junto ele? Você acha que pode me derrotar? Que engraçado Eu e o Tio Sasuke Sempre lutamos juntos pela sua vila Agora a gente vai te derrotar Aqui agora Está pronto, Tio Sasuke 3 1 E O que? Ele Finalmente Será que a gente realmente Falou ele? Usa seu modo ề um pouco Usa um pouco do seu mapa pra sentir Calma, eu não tô sentindo nada do chakra dele Eu também não Mas eu tô sentindo vários chakras pela vila Meu Deus, como será que tá a vila ou o resto da vila? Boruto Oi A vila inteira tá sendo destruída Meu Deus do céu, mas tá A grande parte a gente já derrotou o Tio Sasuke Agora eu tenho que te contar uma coisa também O que? Sabe como que ele escapou da nossa prisão? Ah A Sarada ajudou ele a escapar da prisão O que? A Sarada Eu ia matar ele na minha frente Ai meu Deus do céu Que que é isso? A invocação dele, talvez Meu Deus, que coisa esquisita E a Sarada chegou e me jogou um Shidori E tirou ele daquela sala Tio Sasuke Então ela não tá do nosso lado, Tio Sasuke A gente tem que tomar cuidado com isso E agora? Como é que a gente faz? A Sarada tá assim Foi porque ela tava controle mental Alguma coisa, né? É, ainda tá Ele mandou ela ir pro banheiro Ela foi Mas agora, Tio Sasuke O importante é a gente manter a vila salva Vamos lá, vai Vamos salvar a vila agora, vai Vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tio Sasuke